E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tô na minha caminhada, como você não vai deixar eu passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê! Você não entendeu por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tava indo mesmo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Isso é o plano só pra você, tá ligado meu parceiro, é o que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é outra, não é uma contramão Mas namora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe mentir, eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, o ouro tá no meu peito Você morou pra ser eu, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte você vem na cara da zona norte E falar que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desinsetante Aí você falou que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desintetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desintetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa E a duzentante o vento leva você O vento leva eu Não tá bom, não tá bom Saudade disso aqui, voltei aqui pra te bater Eita, bateu comigo, olha o que quer que eu vou fazer Deu sete, mano, vou mostrar aqui pra te dizer Que o Parabéns não poderia vir, sim, não sei se eu bato e você Eita, percebeu que agora eu tenho a prática Você quer fazer, mas não consegue, mano Vem que é pragmática Você quer fazer, só que não dá, bebê, te mata Essa é a minha tática Sete, para pra pensar, te mandou de dois a zero Era matemática Pra bater em dois a zero Ficou fácil Ok, um Percebeu que agora eu tô no ponte Ei, um, ei Olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo Logo cheio de ontem No meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê, parceiro, sem maldade Vou te clicar em cima da batida Mudar as frases, que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida É, eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o pra não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Joguem mais Vem pra cima que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Joga de jovem Por isso que se rebaça Chama de jovem Que eu sou jovem Até que te ataco Eu fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem só ativo 19 Mas mano minhaability é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo eu mandando Pers 혹시 o pouco que é como mandamento E quando eu ritmo cê fica em choque E pergunta mano, fala pala 300 Final choque, final choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na topar do bueiro Ache que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o peito tá comigo, sua cima cê não tira ela da tiar Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato, vai agora parceiro De rima você botou um marrão, depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando salve, virou apresentador de televisão Vamos, cê tá ligado, que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa, mas os caras mandam improviso e fazerem o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas Cê sabe que eu chego e não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa domingo Ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Tudo bem, eu vou começar Pro ver, eu perdi o empobar Vou fazer acontecer Já perdi o empobar Eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faroíba Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima E parceiro que agora tudo afagando é de doente Vem lá com um cara atacando minha dupla Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim, você quer falar de perder Mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Pede pra ele vir rima Meu parceiro que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá ganhando sua vida e você acaba todo mundo Eu chego aqui fazendo verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou aprendendo e diz Você sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Eu sou nada na sua mente que eu valo tudo Eu sou nada na sua mente que eu valo tudo Calma que o coração continua Conta meu parceiro você não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte se é o Mark Frye Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar com a autoestima Ele veio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua O cara falou de outras batalhas de outros dias É isso que eles trouxem Eles tão focado no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema Que tá na tua frente Aê Música 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 Só que eu colo mandando minha rima, se não tem rima, faz favor e passa Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho, não testa sua fé, cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério, cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca Ei, toquei meu mano, aqui é dois Eu desci pro play e espanquei um playboy Não, meu mano, sabe que eu sou chutebalde Esquece o play, o cut é underground Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espancou um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo, respirando Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando Também sei da sua caminhada que você tá há muito tempo Também sei que cê é foda Só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda e eu te respeito Por isso cê respeita também casa lá sua frente Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui e com respeito Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa, mano, versiprosa Só que no final de tudo, a rima é eureca Eu escrevi letra desde pequena Então fazer rima é igual andar de bicicleta Meu filho, sem problema, cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo, é só respiração Manter a calma, ter uma disciplina Só que você não entende Que na batida você que suspira Toma cuidado, a Levins que respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no best proza, cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder A batida vai além Só que às vezes a sua amarenta Que vai te fazer refém Sem ser bacão nos carinhão Bate também Então respeita que história a gente também tem Respeita que respeita pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garrancha Eu só tromo quem é mandar bem no ringue Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara Não é gancho que eu não gosto de vir Atacar por baixo Se a Leminski rima é direto, soco na cara Sabe, eu tô no instrumental Não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço free Não tem como chegar Eu tô no top Eu desci pra saber cair Tudo bem Aqui na disciplina Não tem problema, mano Que na batida ensina Sabe por que é na disciplina Eu vou descer aos três e graus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu E tá se rebaixando Faz o seu próprio corre Que as coisas vai melhorando Eu quero mais